No próximo sábado, dia 2 de outubro, teremos mais uma edição do UFC e dessa vez com dois brasileiros na luta principal. Tiago Marreto e Johnny Walker se enfrentam na categoria meio pesado e também temos outros brasileiros no card. E nesse vídeo eu vou falar o card completo, desde o início e quem são os favoritos, segundo as bolsas de apostas. O card preliminar começa às 17h, horário de Brasília, e o card principal às 20h, horário também de Brasília. Na primeira luta, na categoria peso galo, temos Alejandro Pérez contra Johnny Eduardo, e o favorito é o Alejandro Pérez, com 68%. Na segunda luta da noite, na categoria peso galo mais feminina, temos Shana Young contra Stephanie Egger, e a favorita é a Stephanie com 53%. Na próxima luta, categoria peso galo, só que agora masculino de novo, temos Douglas de Silva contra Gaetano Pirrelo, e o favorito é o Douglas de Silva, o Douglas Silva de Andrade, com 69%. Na próxima luta, Devont Smith enfrenta Jamie Mullark, na categoria peso leve, e o favorito é o Devont Smith, com 59%. Na próxima luta, duelo de brasileiras, temos a Carol Rosa contra a Beth Correa, no peso galo, e a favorita é a Carol Rosa, com 79%. Favoritismo gigante aí para a Carol Rosa. Na próxima luta, a irmã da campeã que lutou no último final de semana, a Valentina Shevchenko, né, a irmã dela, a Antonina Shevchenko, enfrenta Casey O'Neill no peso mosca, e a favorita é a Casey O'Neill, com 67%. E na última luta do card preliminar, Jared Gordon, no peso pena, enfrenta o Joe Solek, e o favorito é o Joe Solek, com 56%. Entrando no card principal, Alexander Hernandes enfrenta o Mike Breeden, no peso leve, e o favorito é o Alexander Hernandes, com 81%, o maior favoritismo do card, né. Na próxima luta, Espen Led, no peso galo, enfrenta a Macy Chiason, e a Espen Led é a favorita, com 68%. Depois, temos Christophe Otico contra a Misha Circo 9, no peso médio, e o favorito é o Christophe Otico, com 59%. Na próxima luta, mais um nome brasileiro, só que agora no meio médio, temos o Alex Oliveira contra o Nico Price, e o favorito não é o brasileiro, o favorito é o Nico Price, com 58%. Na próxima luta, Kevin Holland contra Kyle Dalkaus, essa luta acontece no peso médio, né, e o favorito é o Kevin Holland, com 58%. Vamos ver se ele tem defesa de queda dessa vez, né. E na luta principal, categoria meio pesado, dois nomes brasileiros, Johnny Walker contra Thiago Marreta, o favorito é o Thiago Marreta, com 61%. Bom, esses são os favoritos segundo as bolsas, eu vou falar aqui brevemente sobre a luta principal, né, a minha opinião, a gente tem o Thiago Marreta, que é o quinto do ranking, enfrentando o Johnny Walker, que é o décimo, então tem uma boa diferença de ranking aí entre eles, né, só que isso não reflete muito o equilíbrio que as bolsas já mostram, né, porque 60-40 ali já não é uma diferença grande, e eu entendo porque que as bolsas colocam esse equilíbrio, e eu concordo, né, eu acho inclusive que eu daria até um pouco menos de favoritismo para o Marreta, mas eu acho o Marreta sim favorito. Eu dei esse palpite, né, lá no podcast do MMA hoje, às vezes tudo bem que eu dou palpite lá por questão de pontuação diferente do que eu realmente acho, porque eu arrisco se eu ganho mais pontos ou não e tal, mas aqui eu sempre dou palpite de quem eu acho que de fato vence. Então, eu acho realmente que o Marreta vence, mas eu acho que o favoritismo é bem pequeno, porque o Thiago Marreta vem, querendo ou não, numa má fase, o Johnny Walker é um cara que é bem mais alto que o Marreta, é um cara que tem uma envergadura muito grande, é um cara forte, é um cara que tem, na teoria, um arsenal ali na trocação mesmo maior, né, tudo que ele faz ali, ele faz um monte de coisa diferente, mas tudo que ele faz pode nocautear, enquanto o Marreta é um pouco mais, não é básico, porque a palavra não é básica, né, mas é um cara que vai ali mais no feijão com arroz, que é soco e eventualmente um chute ou outro, né. O Johnny Walker tem ali umas joelhadas, cotoveladas, enfim, tem aquele arsenal gigantesco de armas, aqueles elementos surpresas e tal. Eu acho que se o Johnny Walker vier com um plano de jogo adaptado pro jogo do Marreta, que é manter a distância, movimenta bastante, fica pontuando com o jab direto ali, golpes retos, né, já que ele tem o braço comprido, eventualmente usar pisão no joelho, é óbvio que é meio chato, né, fala, pô, o Marreta já zoou os dois joelhos e tal, mas luta é luta, né. Então se o Johnny Walker mantiver ali a distância, golpes retos, pisar no joelho pra não deixar o Marreta investir pra cima dele, né, ir pra cima dele e ficar movimentando, girando, eu acho que ele leva a luta, dá pra levar na decisão, pode ser, eventualmente, com esse plano de jogo, uma luta não tão emocionante, mas ele consegue uma vitória fazendo isso, na minha visão, e aí talvez entrar na quinta posição do ranking, dar um belo salto, então eu acho que é o ideal pro Johnny Walker. Agora, se o Johnny Walker quiser trocar porrada, dar show, parar na frente do Marreta e ver quem cai primeiro, eu acho que o Johnny Walker cai primeiro porque ele não tem uma boa absorção de golpes, infelizmente, isso não é algo que se treina, então não tem muita escolha, aí eu acho que o Marreta acaba levando, porque trocação franca, aí não tem muito como calcular a distância, então o Marreta vai estar batendo de volta, vai acertar e vai derrubar. Bom, e falando do outro lado, né, do Thiago Marreta, eu acho que ele tem que ser mais agressivo, ele não pode fazer o que ele fez nas últimas lutas, de ficar mais morno ali, pensando bastante, calculando a distância ali sem ter muito volume de golpes, eu acho que aí não é o ideal pra ele, porque ele pode ser cozinhado de novo e perder, foi isso que aconteceu na última luta dele, inclusive, se eu não me engano, né. Então, eu acho que o Marreta precisa ser agressivo, como ele sempre foi, ele tem que ir pra cima, tem que encortar a distância, porque ele é menor, tem menos envergadura, então ele tem que achar distância, tem que cercar ali o Johnny Walker, pra não deixar o Johnny Walker ficar movimentando demais, ficar fazendo muita firula, então ele tem que tirar o espaço do Johnny Walker, pro Johnny Walker não conseguir usar o jogo dele, porque ele precisa de espaço, né, então o Marreta tem que cortar ângulo, cercar, abafar e soltar a tijolada, seja na guarda do Johnny Walker ou não, precisa colocar a mão, porque o Johnny Walker, quando recebe uma pressão ou entra algum golpe, a gente vê que ele fica desnorteado, fica perdido, então o Marreta tem esse estilo de apertar, pressionar, ter golpes fortes, assustar os adversários, o Johnny Walker, quando toma um golpe ou outro, é abafado, ele fica assustado, então o Marreta tem que agir nesse ponto fraco do Johnny Walker, então basicamente é movimentar, cortar ângulo e soltar a tijolada, seja com chute ou com mão, pra fazer o Johnny Walker ficar perdido e eventualmente o Marreta conseguir conectar. Se ficar naquela luta fria, calculista, ah, tal, não sei o que, claro, eventualmente ele pode, numa aproximação, no meio dessa luta mais calma, no meio de uma aproximação, um golpe de encontro, acabar nocauteando, mas eu acho que é muito perigo, eu acho que o ideal é encurtar, realmente ali e conectar as bombas ali, eu acho que é o ideal, porque na trocação franca, claro, às vezes acaba sendo meio loteria, mas eu acho que o Marreta tem mais chance. Então é isso, basicamente, na minha opinião, se o Marreta ficar frio ali, querendo tomar cuidado, calculando distância e tal, meio morno, eu acho que é arriscado, eu acho que ele pode ser cozinhado ali e acabar perdendo a luta. Agora, se ele for realmente agressivo, andar pra frente, cortar ângulo, bater, fazer o Johnny Walker ali ficar sufocado, eu acho que ele ganha. Agora, do lado do Johnny Walker, foi o que eu falei, ele precisa mostrar que ele tem gás pra movimentar, girar o tempo todo ali, a luta inteira, usar golpe reto, usar chip e tight chip, né, que são os chutes frontais pra manter a distância, usar pisão no joelho, usar tudo que ele tem de ferramenta pra manter o Marreta longe e movimentando e batendo, eu acho que ele consegue cozinhar e vencer nos pontos. Então, é isso o que eu acho aí, vamos ver qual o plano de jogo dos dois, né, na minha opinião, esses são os planos de jogo pra cada lado, né. Agora, o que que de fato eles vão fazer, só Deus sabe. Como eu acho que o Marreta vai provavelmente fazer esse plano de jogo que eu comentei, né, que é abafar, né, se é aquele cara ali que bota medo no adversário, vai sair ali soltando mais golpes, porque ele viu que na última luta, se ele for muito conservador, pode dar ruim. Então, por isso que eu acho que ele é favorito. E eu acho difícil o Johnny Walker ter esse plano mais controlado, não se empolgar, conseguir movimentar a luta inteira. Então, assim, pela possibilidade de adoção de cada plano de jogo, eu acho que o Marreta é levemente favorito. Não só a adoção do plano de jogo, mas também a execução, né. Mas é isso, comenta aqui embaixo a sua opinião, se você acha o Marreta favorito ou o Johnny Walker. E se quiser comentar qualquer outro palpite de qualquer outra luta, também fica à vontade e coloca aqui embaixo. Deixa o seu like nesse vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou! E aí